Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui pessoal para começar mais um vídeo pessoal o vídeo hoje é incrível pessoal, hoje eu vou estar ensinando você aí a estar transplantando uma muda ou uma árvore frutífera de um vaso para o solo, então o que acontece pessoal você pode estar com a planta no vaso e você está querendo botar ela no chão, por que? porque o vaso não está dando conta mais, então eu vou estar ensinando a você o procedimento completo que você precisa saber para você estar fazendo esse transplante aí sem danificar a raiz da sua planta e até você mesmo ficar com um torrão bastante legal e quando você quiser fazer a retirada do chão e botar para um vaso de novo, você vai poder fazer sem nenhum problema e sua planta vai ficar linda, belíssima, então hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como está transplantando aí árvore frutífera de vaso para o solo, no caso hoje nós vamos estar transplantando a videira Niagra que já está em estado vegetativo, já está progredindo, então nós vamos botar no solo para progredir mais ainda o enraizamento e a produção de frutas, então deixa de mais mamãe, vem comigo que o vídeo é bom e do outro lado aí tu vai gostar, se inscreva aqui embaixo e ativa o sino das notificações, então pessoal bom dia, eu estou transplantando essa muda aqui pessoal, é uma muda da uva como vocês podem ver aqui, foi feita por estaquia, nós fizemos essa planta aqui, aqui no canal tem a trajetória dela completa, como nós fizemos, estaquia tudinho e ela começou a crescer então chegou a hora dela, chegou a vez dela, o que nós vamos fazer, nós vamos estar plantando, mas nós não vamos tirar de dentro do vaso, porque pode estar prejudicando a planta, então nós vamos cortar aqui, vamos cortar e vamos estar botando dentro da terra, eu vou estar filmando direitinho para vocês entenderem como é, e aqui está a planta pessoal, ela está crescendo, está filmando aqui, estão vendo, está bem grandinha, bem verdinha, não tem praga alguma, vocês podem ver pela folha, está completamente limpa, a uva, para produzir uma planta bonita, ela precisa de muito sol, com o solo úmido, então é muito importante que vocês saibam, vai para lá, como vocês podem ver, está perto da moto aqui, e o que é que acontece pessoal, nós vamos estar plantando aqui, vamos estar plantando um cavir, um buraco aqui, e o que que acontece, nós vamos estar botando aqui, vamos estar cobrindo ao redor com terra, que nem eu falei a vocês, eu vou estar tirando, cortar ao redor, e porque eu não vou plantar a planta, tirar ela toda do vaso e cavar um buraco grande, porque essa planta aqui, se no futuro eu quiser tirar ela daqui, não quiser perder ela, eu já tenho um torrão dela dentro do vaso, então isso é muito importante, eu vou estar plantando aqui agora, depois eu volto, para estar mostrando a vocês aí, o procedimento completo, então como vocês podem ver, nós trabalhamos com o estaquia, vocês sabem, foi feito por estaquia, está bastante legal aí, então quando estiver finalizado aqui, eu trago o vídeo para vocês estar vendo, estamos aqui gente, eu já fiz o que eu queria, cerrei aqui, como vocês estão vendo, foi cerrado, está aqui, vocês podem ver a marca, cerrei tudinho, vocês podem ver, que não afetou nenhuma raiz, estou com o torrão completo, e esse procedimento gente, é bom, e caso você pensar em depois tirar sua planta, para se mudar de casa, querer ir para outro lugar, você vai ter sua planta completa aqui dentro, então você aqui fazendo isso aqui, você vai estar dando mais espaço, para ela absorver os nutrientes que ela vai precisar para os cachos de uva, e depois que você precisar de se mudar de uma casa para outra, você pode estar tirando sua planta, recortar a raiz que vai estar dentro da terra, que é aqui, que vai ser nenhum problema, não vai ter nenhum problema, e a planta não vai sentir nada, porque o torrão comum está aqui dentro, então vou estar botando ali, vou estar cobrindo, e depois eu chego para finalizar o vídeo, então vamos lá pessoal, voltamos aqui pessoal, para estar finalizando aí esse vídeo, como vocês estão vendo, a planta já está tramplantada, fiz esse procedimento aqui em cima, para a videira começar a se desenvolver, e aqui está o pessoal, ó, veja que legal, nós plantamos, tiramos dali, trouxemos para cá, o vaso aqui ficou assim, ó gente, ó, bem legal mesmo, porque gente, porque embaixo está furado, como vocês viu, a planta vai poder estar buscando a própria energia dela, fácil, fácil, está aberta agora, e é o seguinte, se depois no futuro, eu queria, isso aqui é semente de quiabo, se depois no futuro, semente de pimenta, se depois no futuro, eu queria tirar essa planta, para outro local, for me mudar, eu posso estar tirando, tiro, a planta já vai estar aqui dentro, com o torrão feito, e eu posso estar podando, corto lá em cima, e posso estar levando essa planta aqui, para produzir em outro canto, então esse método é bem fácil, bem eficaz, se a sua, é, onde você resida, uma área baixa, também, é, que alaga fácil, é bom que você faça esse procedimento aqui, também, que vai ser muito útil, vou mostrando mais uma vez aqui, ó, que essa planta nós produzimos por estaquia, aqui foi a estaca, ó, para cima, aqui para cima, é a planta, isso aqui, é o feijão maranhão, muito, eu me esqueci gente, e feijão não, e aí até confundi, nesse é o coentro maranhão, é, também muito utilizado em horta, vários benefícios, depois eu vou estar falando desse coentro, esse coentro aqui gente, é, cinco vezes mais forte, que o comum, e depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando, então vejam bem aqui, estaquia, e, vingada, bonita, e, está aí, progredindo, então o vídeo de hoje foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, se puder compartilhar, se puder compartilhar, esse vídeo, com alguma amizade sua, eu te agradeço, vou ficando por aqui pessoal, fiquem com Deus, e até a próxima gente, e até a próxima gente,